Voltamos com o governador do Pará, Simão Jatênio. Governador, em 2006 ou 2007, não lembro agora com precisão o ano, mas sei que foi no governo da sua antecessora Ana Júlia, do PT, que o Brasil ficou horrorizado, casos horrorosos a gente vê todos os dias, ficou especialmente horrorizado com o caso de uma garota de 15 anos que foi presa em uma prisão provisória e numa cadeia de decisões absurdas, tomadas por acaso só por mulheres, a delegada era mulher, a juiz era mulher, depois a desembargadora era mulher, essa menina acabou ficando numa cela ocupada só por homens, quase 30, mais de 20, várias semanas, se não me engano, quatro semanas, uma coisa dessas. E aí o país descobriu que no Pará, evidentemente, não devia ser um problema exclusivamente paraense, mas que no Pará isso acontecia com frequência. por falta de celas feitas exclusivamente para mulheres, elas eram colocadas menores de idade junto com feras, sem nem exagero, na mesma cela. Esse problema acabou ou ainda existe? Não, eu diria que o problema especificamente da superlotação... Não, essa promiscuidade criminosa de mulheres e homens na mesma cena. Não, não, isso eu não tenho tido... Que era uma marca da governadora na julho, eu quero registrar. É, eu não tenho tido notícia disso. O que eu quero dizer é o seguinte... 2007 foi, estamos informando. Nós temos, na verdade, o seguinte, a superlotação do sistema penitenciário brasileiro, esse é um fato... É no Brasil inteiro. Nós devemos, aí avançamos isso no Estado, eu espero até meado desse mandato, talvez seja um dos poucos Estados em que devo equilibrar a questão do número com o número de vagas, o número de detentos e o número de vagas, porque nós estamos construindo várias unidades prisionais. Romara. Isso não nos alegra nem um pouco, está certo? Mas, sem dúvida alguma, é um passo, porque o que é fato... Quando eu digo não nos alegra, não é nos alegra chegar a esse ponto de equilíbrio. Mas essa história de você estar fazendo... Sim, mas é necessário. Não tem jeito. Os governadores acham que isso aí não é obra, porque não dá voto, não é? É, não dá jeito. É que o que eu acho que é fato é o seguinte, eu acho que a gente continua mexendo muito nas consequências e não nas causas da violência. O senhor já falou da injustiça. Pronto. Da desigualdade social. Marcelo. Eu queria voltar à questão do desenvolvimento do Estado do Pará. Acho que o Estado do Pará tem alguns dados interessantes. O desmatamento, como o senhor comentou, ainda é bastante alto. Nos últimos dados do INPE, o Pará pontuou como o primeiro no desmatamento com 2.133 km². Mas ainda restam... Quanto era em 2010, Marcelo? Não tem esse dado aqui. Ah, mas eu tenho. Nós caímos para metade de 2010. Mas ainda assim, tipo, está 1.000 km² à frente do segundo colocado, que é o Mato Grosso. Mas eu vou te elogiar, calma. Não, não quero elogio, não. Não quero só a verdade. Porque senão as pessoas ficam com a visão errada e continuam pensando que a Amazônia só tem saúva e não é bem assim. Tem 690 mil km² de florestas no Estado do Pará, muitas delas com unidades de conservação e terras indígenas, sobre a qual o senhor comentou. E gostei muito da sua fala sobre a questão de pagamento por serviços ambientais, o Estado está apontando... Eu lembro que esse bloco tem só 15 minutos. Está apontando para uma direção nova, a própria criação do programa Municípios Verdes aponta para isso. Mas eu queria perguntar assim, o discurso fica bonito, mas às vezes faltam questões práticas que transformem e mudem a direção do Estado. Então, para promover o extrativismo, que são mais de 500 produtos da floresta, não só a madeira, óleos, castanha e diversos outros, o que poderia se fazer? Então, a questão de redução do ICMS, políticas de incentivo ao extrativismo, a pauta da borracha, uma coisa muito antiga, que tem que ser derrubada. Então, o que o senhor planeja nesse próximo mandato para lidar com essa questão? Eu acho que isso é possível avançar. Deixa eu também te dizer só uma coisa que a gente já está colocando em prática e que eu acho que foi um sinal importante. Todas as vezes que você falava em criar unidade de conservação na Amazônia, isso era uma grita por parte das populações locais e, particularmente, por parte das prefeituras, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, você vai esterilizar um pedaço do meu território. Nós criamos lá o ICMS verde, o que significa, entre os critérios de distribuição do ICMS, nós estamos colocando também as áreas, as unidades de conservação, como sendo um critério para você ter um ganho na participação do ICMS global. Então, acho que coisas desse tipo vêm naquela direção de, através de mecanismos de ganhos mesmo, está certo? Você mostrar a importância da floresta em pé. Eu acho que essa questão de você valorizar os produtos da floresta, isso é possível a gente ter alguns mecanismos de incentivo. Não é tanto o problema, acho, da produção, o problema é como é que a gente consegue ganhar escala, qualidade, padronização para chegar no mercado. E aí é necessário você aliançar isso realmente com empresas que ajudem a construir. É essa lincagem que eu acho que o Estado hoje está preocupado, porque eu acho que é por aí que a gente pode encontrar uma boa saída. Porque se você simplesmente deixar essa coisa, por exemplo, não quero fazer propaganda de ninguém aqui, não, mas a Natura está com uma experiência interessante nisso que eu acho que ajuda nessa direção de você poder utilizar produtos da floresta, mas linkados com o mercado mesmo. Eu acho que isso é, talvez, o caminho que a gente deva adotar como sendo um dos reis importantes para garantir com que essas populações participem do processo social de uma forma clara, pela porta da frente. Mas eu vejo por aí como um mecanismo de incentivo desse tipo. Roberto. O Pará tem muito pasto, tem um número de boi significativo, embora baixo em relação à extensão de pasto que tem, mas mesmo assim tem 20 milhões de boi que não é nada... Desprezível. 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 E tem muita pouca carne em relação ao boi que tem. Então, tem que ver como equacionar isso. Paragominas, que é o município aí de vocês que tem demonstrado um pouco uma mudança de padrão nesse aspecto da produtividade, também reduzindo o desmatamento, etc., etc., inspirou uma discussão. Ao longo do último ano, eu fiquei até um pouco surpreso porque sujeitos tão diversos quanto os grandes supermercados nacionais, os grandes frigoríficos, os sindicatos de produtores rurais do Pará, muitas instituições da sociedade civil, como a minha e outra, o Ministério Público, tem sentado numa mesa de negociação para criar uma agenda comum. Essa agenda comum, ela tem algumas propostas, inclusive de tipo fundiário, etc., para o Estado facilitar a vida de um boi que se transforme em mais carne, mais produto. Você acha que esse caminho é interessante para o governo também trabalhar com instrumento tributário sobre isso? Claro que sim. Silvio, em seguida... Eu acho que isso é definidor e determinante. É você ter a compreensão clara, que é isso que eu te digo, que você precisa ter mecanismos de mercado que tornem interessante para o produtor lá no campo ter uma outra lógica no processo produtivo. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo, porque com isso, se você agrega a isso, a questão dos mecanismos tradicionais de comando e controle, nós podemos caminhar na direção do que a gente está buscando, que é o desmatamento líquido zero. É possível você mudando a qualidade. Nós temos hoje 30 milhões de hectares de áreas antropizadas no Estado. Disso aí, você tem 2 milhões em agroagricultura e o resto supostamente em pecuária. Se você tem 20 milhões de cabeças, então a produtividade por hectare, na média, é baixíssima. É claro que você tem alguns nichos de pecuária bastante avançada, mas na média é baixíssima. Então, é possível você desviar uma parte desse território e dar maior qualidade ao uso da terra. Eu acho que isso é possível. Governador, nas eleições desse ano, o PSDB, o partido do senhor, perdeu a cadeira no Senado. O senador Mário Couto não conseguiu se reeleger. Perdeu justamente para um adversário do PT, o futuro senador Paulo Rocha. E o senador Mário Couto saiu bastante chateado, bastante melindrado com o senhor por conta dessa derrota, dizendo que o senhor trabalhou por outros candidatos que não o do partido. Eu queria saber se o senhor se sente responsável pelo PSDB perder uma cadeira importante no Senado e por que, se é verdade o que ele disse, que o senhor não fez campanha para ele, não ajudou. Pelo contrário, isso que atrapalhou. Não, não me sinto responsável, não. Até porque eu tenho um voto só. Mas todo mundo sabe que eleição de governador, ela, de certa forma, é casada com eleição para o Senado, não é? Essa história de é casado, lá no caso concreto, eu te diria o seguinte, alguns achavam que não tinha chance de nós ganharmos a eleição e terminamos ganhando. Eu acho que as coisas não se explicam por aí, não. Como é que se explica? Como é que se explica que a sociedade fez um outro tipo de escolha? Você vai explicar isso? Eu sempre digo, a eleição tem lógica e mágica. Eu acho que o senador Mário Couto tem todas as virtudes e méritos. Na campanha tem uma coisa que é fato, isso sim, que é essa possibilidade de você ter mais de um candidato a Senado. Agora, isso é uma condição da legislação. Mas essa é uma condição da legislação eleitoral. Está certo? Não é uma condição do governador A, B ou C. Eu acho que essa é uma condição da legislação. Diógenes faz a última pergunta do bloco, depois o Ricardo abre o quarto e último. Governador, a partir de janeiro o senhor vai ser o único governador do PSDB que não é do centro-sul do país. O PSDB perdeu alguns governos que possuíam, perdeu, por exemplo, Alagoas, que possuíam no Nordeste, não fez o sucessor. E volta-se aquela questão da falta de sucesso do PSDB fora do centro-sul, a falta de um discurso ali que atrai o eleitorado do Norte e do Nordeste, no próprio Pará, o presidente Dilma fez 58% dos votos no segundo turno. O que falta para o PSDB ter um discurso que atrai esse eleitorado, que consiga ter permeabilidade nesse eleitorado do Norte e Nordeste do país? Quais são os erros do partido nessa... Eu não acho que é uma questão de erros específicos do partido, certo? Eu acho que isso é um pouco o reflexo daquilo que nós discutimos antes. O Brasil, além de diverso, é profundamente desigual. E como ele é profundamente desigual, o discurso, muitas vezes, voltado para uma determinada região, ele não dá conta do território nacional. Eu acho que o que nós precisamos é matizar. Cada vez mais esse matiz regional precisa vir para o partido, de fato, impregnar um pouco mais a lógica do partido. O que não retira a importância do que foi essa eleição e do que foi o desempenho do Aécio. Eu acho que nós precisamos ter isso muito claro. Eu acho que essa eleição, ela teve... E obteve uma votação muito alta no Pará. Claro, teve alta. Os padrões... Teve alta. Ah, boa, nossa. Entendeu? Então, é por isso que eu digo, não é uma coisa específica do PSDB, aqui ou ali, porque o PSDB, no mandato passado, tinha alguns governadores no Nordeste, tinha dois governadores no Norte, etc. O que eu vejo aí são questões muito mais pontuais, locais, em função dessa diversidade, ou dessa desigualdade. Vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos já já para o último bloco da entrevista com o governador do Pará, Simão Jateni. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho